Fala pessoal, beleza gente? Olha só, tô de volta aqui, chegando aí mais uma vez, já chegando aí muito bem aí, mandando um abração fortíssimo aí pra você que tá sempre aí, ó, prestigiando os meus vídeos aí no canal Caminho Certo. Seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo, tô aqui pra falar da casa do Kleber de Belém do Pará, tá? Ele que tem um terreno de 8 metros de frente por 20 de fundo, mandou a sua planta, tá? A planta bacaninha aí com 3 dormitórios, sendo 2 dormitórios com suíte, 1 WC social, sala, cozinha, garagem, área de serviço ali nos fundos, um show de casa, uma casa super bacana, já tô aqui com ela aberta, olha só. Lembrando que o meu e-mail fica na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Caso você queira também transformar aí a sua planta em 3D, fazer igual o Kleber fez aí, ó, o Kleber mandou um e-mail e tá aí o modelinho de casa bacana com telhado, tá? Um telhado caído para o fundo, outro para a frente. Tô aqui apresentando a casa numa visão diferente aí por cima, pra você já entender aí a articulação do projeto. Nós temos aqui nesse telhado aqui seria sala ou garagem, aqui uma sala, um quarto com suíte aqui, ó, seria uma suíte menor aqui. Aqui eu tenho um WC social e a cozinha. Nós temos um quarto menor ali de frente, na lateral direita, com janela para a garagem. Aqui nós temos a suíte maior, aqui nesse canto, tá? Essa parte aqui seria uma ventilação, ok? Porque a casa ela é encostada aqui no muro, deixando somente a lateral direita livre para um corredor. Seria um corredor de 1 metro e meio, a casa com seus 6 metros e meio. Ficou muito fofa mesmo, é a casa do Kleber. Aqui seria, além da ventilação, foi elaborado um jardim de inverno, ali na parte baixa ali. Ok? Você que tem um terreno de 8 por 20 pode estar se inspirando também nesse modelito, porque ficou muito fofa mesmo. Mãe bacaninha mesmo, a casa, ok? Com seus 3 dormitórios, garagem, espaço na frente, espaço no fundo, portão e muro bonito. Olha só que coisa charmosa. Vamos trazer aqui o telhado para a gente ver lá. Seria um telhado para frente, outro para o fundo. No fundo aqui foi colocado uma pequena varanda, que seria um espaço para serviço. Esse detalhe aqui em cima seria a ventilação e claridade que abastece lá embaixo, além de abastecer a janela báscula do banheiro. Dá ali uma claridade no jardim de inverno que tem ali bem próximo à sala. Eu vou trazer um vídeo passando por dentro aí da casa, para você conferir mais detalhes aí, ok? Então, vamos lá. Amém. 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 Amém.